Aqui ó, problema do i30, cambia automático, olha isso, já consegui, já aprendi a reproduzir o problema aqui da transmissão O carro quando muda da segunda para a terceira marcha, acredito que da terceira para a quarta também Ele não engata rapidamente, fica dando uns saldos, uns salpicos aqui, fica soluçando o carro Vou voltar para a segunda marcha aqui, de boa, voltou rapidinho Não sei se o áudio vai dar para pegar o ronco do motor, deixa eu ligar o ar aqui Ó, vou jogar para a terceira Levou um tempão para passar para a terceira Vou fazer a mesma coisa de novo Viu aí? Deixa eu ver se eu consigo fazer mais uma para pegar o ponteiro da RPM doidinho Valdo!